Eu acabei de sair do plenário, onde fiz o meu discurso, principalmente porque estamos em março ainda, mês das mulheres, onde dia 8 de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher e quero mostrar a minha preocupação, na verdade, da grande violência contra as mulheres, sendo que no meu estado, meu estado Espírito Santo, onde está o índice maior de violência contra as mulheres. Então é preocupante, é preocupante e a gente pede socorro ao governo, porque eles jogam para os braços da segurança pública, mas nós queremos uma atenção maior, uma atenção maior. Ontem estivemos com a Dilma e ela disse, e a gente fica torcendo para que isso aconteça com muita urgência, onde ela vai estar implantando o programa Casa da Mulher em cada estado brasileiro. Então, tomara que este programa venha realmente atender, socorrer as mulheres violentadas, porque nós precisamos realmente de programas que venham atender com muito mais atenção a essas mulheres. Que Deus abençoe vocês, estamos no mês das mulheres ainda, até o final, mas para mim tem que ser dia da mulher, não só dia 8, é todo dia. Deus te abençoe.